Me diga, como eu posso te ajudar? Com 420 talentos de ouro. E como pretende me pagar por tudo isso? Vou lhe dar 20 das minhas cidades, Reirão. Isso não é uma cidade. É uma humilhação. Quanto ouro já enviamos? 120 talentos. Pois não envie mais. Unirmos as nossas forças e nações, nunca mais teremos que nos sujeitar a um rei fraco e desprezível como Salomão. Você vai precisar de novos aliados se quer concluir seu plano. Tá falando de você? Este programa tem o patrocínio de Trindade, a água de Cabo Verde.